Oi, gente! Tudo bem? Como é que é? Então, hoje eu vim fazer a segunda parte de como fazer tripéus, né, pra iniciantes, e vamos lá com um folhinho. Esse é o rolo de... é o rolo de papel toalha, sabe, de cozinha, né? Então, vamos lá. Aí eu peguei essa tinta guache branca e um pincel aqui, tá meio sujinho, meu irmão, tá sujo, né? Bom, eu vou pintar e eu vou acelerar pra pintar. Eu só vou pintar um pouquinho, gente, porque eu não quero muito, eu vou fazer algum efeito. Não era muito bem que eu ia pintar com isso e fazer com isso. Eu tô fazendo... eu vou fazer um triângulo aqui, ó, gente, ó. Olha, gente, eu fiz assim. Eu não vou pintar tudo, eu vou fazer alguns efeitos. Eu acho que eu não tenho um pincel, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, eu vou pegar aqui e daqui, não sei por que eu queria dar tempo, gente. E depois eu vou pegar a canetinha, eu vou pintar tudo, não sei se vai dar tempo pra fazer isso. E aí você vai chegar aqui e falar, ai, que que é legal isso? E aí você vai chegar aqui e falar, ai, que que é legal isso? E aí você vai chegar aqui e falar, ai, que que é isso aqui? E aí você doidinho? Até se ilude? Gente, ó Gente Gente, quando vai secando Ó, ficou assim, ó Como é que eu vou comer? Gente, secou E agora eu vou Eu vou pausar aqui Pra usar meu celular Agora Eu já passei aqui porque Eu usei meu celular Porque esse aqui vai pro meu celular E eu vou cortar agora Eu acho que eu vou passar até tinta Porque eu acho que eu não gostei Gente, eu fiz o trilopé E eu tô usando ele agora E ele é muito, muito bom Se você for fazer Usa o de rolinho Toalha de cozinha Papel toalha Mas se você não tiver Também pode usar aquele Que também é bem ótimo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Lembra da meta de like De hoje é Cinco likes E aqui Woo Tchau!